bom dia galera bem-vindo a mais um vídeo da raf carrinho de lanche obrigado meu deus por mais esse vídeo obrigado a todos vocês galera gostam do meu conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like ativar o sininho de notificações compartilha esse vídeo para outras pessoas galera deixa o comentário aí que vocês acharam galera esse carrinho que eu não tinha dele não eu tenho atenção dele no canal que ele é país eu pude sem sem litros esse aqui o cara queria menor aí tem capacidade para os outros 60 litros aqui galera e como você sabe faz por encomenda aí como não tem se modelar ainda aí eu vou filmar aqui porque tem tamanho menor dele também o adesivo galera para colocar o cliente escolhe o adesivo a cor esse adesivo escolhe com a logomarca dele se quiser ele botou assim que ele quis mas se quiser botar você tivesse o seu logo marca eu boto também e você atacou também o pneu troco também ele também quis assim se quiser pneu câmera de ar eu também boto no tempo caso se quiser três também três pneus dele para não ficar levantando só é por lado também coloco também como é por encomenda tudo é o cliente que escolhe e mostrar aqui a parte da frente para vocês aqui que a gavetinha que não é para colocar dinheiro galera sempre falo isso eu coloco a gadanapa outro tipo de coisa que você quiser aqui a churrasqueira duas grelhas e para tudo aqui ó mostrar que a gente dá você no estoque aqui ó o estoque também é bom tava escolher outro tipo de coisa a bebida como você sabe vai aqui né quando eu coloco o isopor vai bebida aí é que bota outras coisas e saber vocês o que é isso aí galera esse carrinho galera ele tem um e vinte até essa parte aqui do carrinho mesmo ele tem um e vinte para lá fora a parte da alça a altura aqui do balcão para o chão é oitenta e cinco centímetros e a altura geral dele um e 60 largura dele galera é 50 centímetros e tem essa parte aqui também ela é para você botar a parte da farofa a parte do molho aqui vocês é que sabe e se quiser alguma alterações como vou fazer por encomenda eu também faço fez eu tô dizendo se quiser colocar o terceiro pneu ali eu boto também que ele quis assim ó e o bônus na galera e se tivesse eu tô aqui galera 60 litros eu não colocaria aí mas tem mais não a próxima vez que tu é isopor filme de coisa para você ver como é que fica galera espero que você tenha gostado aí do vídeo e deixe seu comentário aí galera não esqueço de ativar o sininho de notificações deixar o seu like e até o próximo vídeo se Deus quiser fui